Creio em ti, alvelo Que a chuva cai e faz a flor nascer Creio em ti, pois sei Que enquanto é noite aqui, é dia ali Creio em ti, porque me deste o riso e a dor Me deste o amor Do meu amor Creio em ti Creio em ti Se a paz sobre nós, o seu véu descer Eu creio em ti Se a tempestade a terra apalar Eu creio em ti Cada vez que neste mundo Eu escutar Alguém cantar Alguém chorar Direito Só creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Cada vez que neste mundo Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Obrigado.